Música O Superior Tribunal de Justiça anula a sentença e garante acesso integral da defesa aos dados colhidos em investigação. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu a Bescorpos para anular os atos de instrução praticados em uma ação penal. Em consequência, foi anulada a sentença que condenou o réu a pena de mais de 22 anos de prisão pelos delitos de extorsão e exploração de prestígio. De acordo com o processo, durante a investigação foram decretadas diversas providências, como buscas e apreensões, sequestros de bens, quebra de sigilos, entre outras medidas. No âmbito da ação penal, o investigado foi citado para apresentar a resposta à acusação, mas a defesa alegou que não teve acesso às provas e solicitou a devolução do prazo. O pedido foi negado pelo juiz de primeira instância e a decisão mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Para o TJ, a defesa teve acesso aos elementos que embasaram a denúncia, uma vez que o Ministério Público teria juntado aos autos os relatórios de buscas e apreensões e os conteúdos de informações bancárias e fiscais. Mas a defesa apresentou um novo pedido de habeas corpus dirigido ao STJ. Argumentou que não foram juntados aos autos os resultados concretos das medidas cautelares, como as mídias com as conversas telefônicas interceptadas, entre outros, de forma que não seria suficiente para exercer a ampla defesa e o contraditório. A ministra Laurita Vaz, relatora do caso, destacou que, durante a instrução criminal, não é lícito que o juiz indefira o acesso da defesa à íntegra dos elementos de informação colhidos na fase investigatória. Dessa forma, para atendimento da súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, que assegura o direito do defensor de ter acesso aos elementos de prova, o colegiado concedeu o habeas corpus. Legenda Adriana Zanotto